Oi, pessoal! Bora confeccionar rapidinho esse lindo par de brincos com o fio Encanto? Com uma agulha de três milímetros, faça um anel mágico e suba três correntinhas. Na sequência, faça dez pontos altos, totalizando onze pontos altos desse lado da carreira. Faça duas correntinhas de espaço e, na sequência, onze pontos altos. Faça duas correntinhas de espaço, feche o anel, prenda com ponto baixíssimo, corte e arremate o fio. Faça o tassel. E vamos à montagem das nossas peças. Com a argola, prenda no tassel e coloque a parte de cima do brinco. Feche a argola. Coloque a argola, novamente, agora, na parte de cima do brinco, juntamente com o gancho e feche bem. E está pronto o seu brinco! Tchau, tchau! Tchau, tchau!